Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Notícia urgente. Pedrinho Matador, serial killer brasileiro, morreu em rua de Mogi. De acordo com informações, a polícia investiga a morte de um homem identificado como Pedro Rodrigues da Costa, conhecido por matar dezenas de pessoas. Ele residia na Ponte Grande. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.